Um caminhoneiro morreu vítima de um grave acidente na tarde desta quinta-feira, 15 de setembro, na rodovia PRC 280, na região do Horizonte, em Palmas, no sul do Paraná. Segundo informações, Valdeniz Siqueira, de 40 anos, conduziu um bitrem carregado com toras de pinos, quando, em determinado momento, acabou se envolvendo em um engavetamento, colidindo contra a traseira de outro bitrem. A batida foi tão forte que Valdeniz e outro passageiro sofreram ferimentos graves. Segundo relatos, o acidente ocorreu por volta das 15 horas, no trecho já recuperado da rodovia. O caminhoneiro chegou a ser encaminhado ao Hospital de Palmas, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. No banco do carona, estava um homem de 42 anos. O passageiro também ficou gravemente ferido. Ele foi levado ao hospital, aonde segue internado. O caminhoneiro Valdeniz Siqueira, conhecido como Testa, tinha 40 anos e era morador de Palmas, no Paraná. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri